Muito bem, agora vamos girar o assunto, Paulinha, o que aconteceu com aquele desembargador que deu aquele show de arrogância numa praia em Santos, litoral sul de São Paulo, hein? Estamos com um probleminha no microfone da Paula Carvalho, certo? Mas, Vini, você sabe o que aconteceu? Eu sei, ele acabou sendo afastado, mas ainda vai continuar recebendo o salário, né, Paulo? Então, acho que ele não ficou, assim, tão chateado e isso mostra um pouco dessa impunidade aqui no Brasil, como demora, né, pra se fazer justiça. Eu espero que ele continue afastado, saia de qualquer avaliação, de qualquer julgamento que ele possa fazer, até por aquela postura agressiva, arrogante que ele teve, mas acho que a Paulinha tem mais informações sobre isso. Agora sim, Paulinha, vai lá. Voltou, gente? Voltou, voltou. Então, vamos lá. O Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade abrir esse procedimento administrativo disciplinar que vai apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. E agora ele está afastado das funções até o fim do processo. A gente está revendo imagens do vídeo, né, que aconteceu ali em julho em Santos, na Praia de Santos, quando o desembargador humilhou um guarda civil municipal. Eu acho que vocês se lembram bem, né, das palavras que ele usou, chamou o guarda de analfabeto, tentou dar uma carterada, né, ligou pro secretário de Segurança Pública de Santos, o Sérgio Del Bel, pra, enfim, tentar ali escapar. Jogou a multa no chão. E depois disso apareceu um outro vídeo também. E sabe que quando esse caso chegou no CNJ, o corregedor pediu informação sobre o histórico do Siqueira. E aí ele descobriu que o desembargador foi alvo de 40 procedimentos de apuração disciplinar nos últimos 15 anos. Todos os processos arquivados. E aí a gente teve as palavras do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Matins, dizendo assim, ó, que o que ele falou nos vídeos são palavras que denotam autoritarismo, arrogância, prepotência, vaidade. E complementou, ele, magistrado, não falou ali como cidadão, ele falou como autoridade superior, agiu com muita prepotência, com muita arrogância, com muito autoritarismo, fugindo as regras da boa convivência e das regras estabelecidas, em primeiro lugar, a defesa da vida e da saúde. Porque toda essa celeuma era a respeito do uso da máscara, né, esse era o problema do desembargador. Ele não queria seguir a orientação para usar a máscara, então ele está afastado. O advogado dele, que é o José Eduardo Alckmin, diz que o magistrado é cardíaco, que ele precisa ir à praia fazer caminhada por recomendação médica e que a questão do uso da máscara vem sendo questionada. Não só, aí disse assim, ó, até o presidente da república entrou nessa discussão, vejam. E aí a gente tem também a defesa dizendo que o desembargador foi vítima de uma armação, né, que esse vídeo foi uma armação, que foi filmado como uma armação. O que é que vai acontecer agora? A gente vai ter todo o processo e ao final do processo pode resultar em advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria compulsória. Muito bem, João Pinheiro da Fonseca, eu não sei você, mas eu ainda não consegui digerir bem essa história de que o salário dele, por hora, será mantido, meu caro. Isso, infelizmente, a gente pode dar como, assim, praticamente certo. Se acontecer o afastamento, pode acontecer, mas vai ser recebendo o salário dele de desembargador. Isso aí, hoje em dia no Brasil, infelizmente, é assim que acontece. Ele usou a coisa da máscara, né, e agora traz a discussão se a máscara funciona ou não funciona. A gente tem que tomar cuidado com essas cortinas de fumaça. Não importa pra essa discussão se a máscara funciona ou não funciona, porque o problema não é a opinião dele sobre a máscara. O problema foi a forma humilhante, desrespeitosa com a qual ele tratou o fiscal. A carreira dele está cheia de histórias similares a essas. Em mais de uma ocasião, humilhou pessoas abaixo dele, funcionários ou fiscal. Aí sim, aí mora o problema. Essa é a conduta dele, é uma conduta que a gente sabe. Agora, estamos olhando pra esse caso, mas infelizmente, no judiciário brasileiro, a gente sabe muito bem que tem muita gente que se considera acima dos outros mortais, acima da lei, e que, portanto, pode se comportar como um reizinho, fazendo a sua própria lei. Ah, eu sou contra a máscara? Então eu não preciso usar. E se alguém me fizer, vier me cobrar, vier querer botar a multa, que hoje em dia vale pra quem não usa máscara, eu vou humilhar essa pessoa. É isso que está em jogo, hein? Não é a discussão sobre se a máscara de fato funciona ou não. E sim, respeito básico às regras e ao outro ser humano. Muito bem. Adriles, Jorge, você sabe que eu fico me perguntando todo dia, os nossos espectadores, os nossos ouvintes, gente trabalhadora que rala, sabe quanto que é difícil ganhar todo salário no final do mês, pagar boleto. Como é que essas pessoas, elas conseguem entender, Adriles, um cara que faz tudo isso que fez, é afastado, né? O Conselho Nacional de Justiça faz o afastamento, mas o cara vai continuar recebendo, Adriles. Como é que você explica isso pras pessoas? Tenta dar uma clareada aí nas ideias do nosso ouvinte, do nosso espectador, porque eu acho que é uma missão difícil. É férias. É férias-prêmio. Você se afastar do seu cargo, continuar recebendo por sua... Ou é aposentadoria integral, você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Faz uma promoção que deram. É férias eterna. É uma promoção. Você recebe do Estado, nós vamos pagar o dinheiro desse desembargador, esse estúpido, esse sujeito, enfim, leviano, agressivo, incisivo, egocêntrico, que humilha as outras pessoas em redor, devido à sua vaidade de juízo, à sua soberba, de se colocar para além do bem e do mal. E, eventualmente, a gente vai pagar por essa soberba, para esse sujeito não executar a sua função e ainda ser bem remunerado, como férias. Ele pediu perdão, né? A gente estava falando de perdão há pouco tempo atrás na pauta do Polanski. Não adianta nada o perdão da boca para fora se ele não vir com uma devida punição. No Brasil, ainda que não haja a punição devida, ainda você é, de alguma forma, recompensado pelo erro. Ou seja, o sujeito não sente nenhum tipo de estímulo ou nenhum tipo de ação incisiva que vá prejudicar a sua vida de maneira justa por uma injusta ação que ele fez. E, ainda por cima, é recompensado. Ou seja, é uma inversão completa de valores dentro do sistema judiciário. É uma injustiça cometida pela justiça com os devidos salários das pessoas que pagam por esse sujeito. Deve ser o mau juiz pela forma que ele julga o seu semelhante como se fosse alguém inferior, pela forma que ele humilha o seu semelhante como se fosse alguém inferior. E a gente ainda, quem paga, é o consumidor, é o pagador de impostos brasileiro. Ou seja, há algo de muito podre no reino da justiça brasileira que não só não pune os seus criminosos, como ainda os premia. Ou seja, há uma inversão completa de valores e é um tapa na cara da sociedade brasileira. Adriles, e deixa eu dar uma informação aqui importante para o nosso ouvinte e espectador. Um relatório publicado, inclusive, pelo próprio CNJ constatou que o Poder Judiciário, em 2019, custou aos cofres públicos nada mais, nada menos do que 100 bilhões de reais. Vou repetir aqui para vocês. 100 bilhões de reais. E só para vocês terem uma ideia, 90% de todo esse valor foi só para cobrir despesa de pessoal. Nós temos um custo médio por juiz no Brasil de 51 mil reais. Acho que não precisa falar mais nada, né?